E aí, pessoal, beleza? BM3 aqui, mais um videozinho de iRacing Street Stock, no USA International Speedway. É um oval pequeno, consegui fazer a pole aí, treinei um pouquinho antes de entrar nessa corrida. E foi uma corrida bem legal, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, darem o like, compartilharem, comentarem, por favor. Ainda estamos aqui na volta de apresentação. Finalizando essa aqui, o Face Car vai entrar. E aí o Coro vai comer. Tem bastante piloto aí. Algumas pessoas com um lagzinho. Ó, os caras entraram aí, vamos largar. Vocês veem aqui ó, foi minha primeira largada na pole position. Rolling Start aí eu dei uma seguradinha, o pessoal começou a acelerar um pouco antes. até que eu ganhei um toquezinho ali do número 4 vermelho. Espalhei um pouquinho na primeira curva, ó. Número 5. Já tava vindo ali. Ó, espalhei bem. Ó, pra minha sorte ali o 14... Olha, uma série de acidentes aí logo no começo. Olha, a galera voando ali atrás. Mas... Eu dei um pouco de sorte aí, porque eu fui pra frente, ó. Consegui um respirinho de novo. Não tava tão longe, mas... Pelo menos pra fugir da confusão. Essa pista, ela é um pouquinho complicada, porque... O ponto de enferenagem... De uma curva pra outra... É um pouco diferente. É... E esse carro é um pouco solto também. Então tem que tomar cuidado pra não deixar proferrar muito em cima, senão você perde o controle. Daí vai pro espaço. Vê que eu tô começando bem cauteloso. Ó, já tem um carro entrando no box ali com um motor de fluido. Eu fui alternando um pouquinho as câmeras. Pra vocês... Acompanharem melhor ali. Novamente tô com a pintura do Cold Trickle. Número... 5... É o segundo ali... Se não me engano. Tá se aproximando, ó. Dei uma erradinha ali naquela curva. Espalhei um pouco demais. E esse segundo colocado aí na verdade é uma mulher, hein. Era a Amanda... Que eu não sei quem é. Não sei de que país. Não lembro só do nome. Ela tá mandando muito, ó. Ela largou ali em terceiro. E veio pra cima. Se aproveitou também da confusão ali no começo. Se aproximou mesmo de mim ali. Comecei a pegar já os primeiros resultados, ó. Ela vai se envolver assim. Já sofrendo a pressão ali da Amanda, ó. Um pouquinho preocupante ali, ela tocou em mim, ó. Porque o carro dela deu aquela piscadinha ali por causa do lag. Eu acabei perdendo um pouquinho o controle... Com o toquezinho que ela me deu. Cai pra segunda. Consegui me manter próxima. Se reparar bem, o terceiro também tava chegando. Aquele larentinho branco ali, ó. Tá próximo também. Não tá muito longe, não. A Amanda perdeu um pouquinho com o retardatario. E encostei de novo, mas, ó. Ó, o retardatario espalhou ela. Eu fui por dentro. Ó, o retardatario meio fechou ali. Mas acho que ele queria, na verdade, dar passagem. Por causa do toque que ele deu na Amanda. Eu consegui fazer outra passagem nela. O terceiro tá próximo ali também. E ela não funcionou. Ela tá assim, né? Eu confesso que... Eu não lido muito bem com essa pressão quando tem alguma... Alguma ameaça muito próxima, assim. Um piloto muito próximo, eu acabo... Me preocupando mais com a traseira do que com a frente. E aí acabo, às vezes, perdendo um pouquinho o ponto de frenagem. Mas tô me mantendo ali, ó. Chegando no retardatario. Por causa dos acidentes ali no começo, ó. Pode ver que tem vários retardatarios. Inclusive aquele que largou atrás de mim. O vermelho branco tá ali na frente, já. Tá. Se precisou mais curto, aí acabam ganhando mais emoção até por conta disso. Você vai sempre pegando o retardatario. A disputa por posição fica mais violenta aí. É que ela tá em cima de mim. O retardatario ali, ó. Tive que fechar um pouco a tendência. Peguei um pouco de velocidade. Ela veio pra cima, ó. Eu tive uma segurada. Ah, ela me deu um totózinho de leve. Ainda consegui me manter por fora, mas ela... ...tracionou bem ainda. Eu ainda tentei frear por último, mas ela deu uma forçada e eu... ...eu queria abrir um pouquinho ali pra não ir pro muro e nem rodar. O objetivo era ficar próximo dela ainda. A mesma pressão que ela tava fazendo em cima de mim, eu queria fazer nela, ó. Na bolhada dela. Fiquei pra ligando de dentro pra vocês verem melhor. Olha o carro dela piscando. Olha aí o medo. O medo dela aparecer de repente dentro do meu carro e eu ir pro muro. Começando uma corrida de quarenta voltas. Eu tentei me manter ali próximo dela. Vê, ó. Fazendo uma pressãozinha. Vê se ela era uma espalhadinha. Tô conseguindo ficar próximo. Isso era o mais importante pra mim. Ah, acabei dando um toquezinho nela ali, ó. Eu não fui penalizado porque foi um toque muito leve. Ela não perdeu o controle. Ela continuou ali. Foi de corrida mesmo. Fizão de história agora pra acompanhar melhor o ataque dela ali. Esse carrinho é muito bom de viver, pessoal. Recomendo aí. Quem gostar de oval tiver começando. Recomendo esse aí. Olha aí. O acidente ali na minha frente, novamente, aquele vermelho que largou logo atrás de mim na corrida. Bateu cruzando na minha frente ali. Dei uma sorte. E o segredo da iRacing é muito esse, né? Você não se envolver em acidentes. Tentar não tocar no muro. Não sair da pista. Não bater nos carros porque tudo você leva a penalização. Tentar fazer a corrida mais limpa possível. Tentar fazer a corrida mais limpa possível. que ver como a corrida mais limpa possível. E essa vez, olha, eu consegui abrir bem. Aprocar dando todo o terreno. Isso foi importante nesse momento aí, porque... Eu já tava com dois retratários de supertante posição ali, e eu sempre muito cauteloso, ó. Aí ele segura um pouquinho, ele vem por dentro, retratário foi bacana ali, abriu só aqui ali. Esse número de três aí não queria perder muito tempo não, mas mesmo assim, ó, abriu ali a cor de trânsito ali. Consegui passar bem, a Amanda tá ali ainda, ó, o terceiro tá ali, hein. A larenguinha não tá longe não, ó. Eu não sei vocês, galera, mas eu, quando eu tô em primeira, assim, não tem ninguém me pressionando. Eu me preocupo muito em manter a média no tempo de volta. Eu não tento sempre acelerar mais pra abrir uma distância. O Senna dizia que uma distância de três segundos era segura, né. Depende, obviamente, da pista. Aqui é oval, né, três segundos é na eternidade, mas... O objetivo aí, nesse ponto, é não perder tempo com a seta da tarde, manter a média de velocidade na volta. Conseguir, pelo menos, manter a distância, não deixar o segundo colocado se aproximar. Fazer uma corrida tranquila, limpa. Aí é o ponto que eu acho que tava mais confortável. Vocês gostam dessa pintura aí, galera? Manda aí um comentário, hein. Eu, particularmente, sou fã. Essa é a primeira pintura do Cold Triple. Tem a segunda também, mas eu confesso que eu gosto mais dessa. Eu, particularmente, sou fã. Essa é a primeira pintura legal demais, né. Uma vez aqui, dei a maior sensação de velocidade. Esse sentado atrás do outro lado, do lado do muro, não vejo, viu. Como sofre, o cara vai colocar com tudo na sua frente. Olha lá, o cara tocou no muro. Ainda um pouquinho, o tempo eu colei nele, ó. Consegui mergulhar ali, a sorte que ele espalhou um pouquinho. Consegui fazer uma passagem em mim. Mas eu comentei com vocês, ó, ele tá bem colado em mim. Agora há pouco eu comentei com a Amanda, eu tava colado em mim, que eu me sinto muito confortável, né, com essa prensa. Se é um, assim, muito, 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 muito próximo. Mas não é só quando eu tava na posição, não. Eu também não gosto quando eu vejo um reta da Atari, assim, muito perto, que eu acabo me desconcentrando. Pessoalmente, se o cara parou no box, tá vindo com um pneu novo, mais rápido, vira e mexe, tem algum engraçadinho que quer fazer graça, o cara não respeita a bandeira, quer te passar, quer te jogar em cima, quer mostrar que é mais rápido que o Lillard, né. Tem que tomar um certo cuidado aí. Ó, vocês podem ver um pouquinho mais atrás ali, ó. O terceiro colocado, o laranjinha, chegou na Amanda, ó, pressionando forte, botando por dentro já. Nessa câmera mais afastada dá pra ver melhor. Tá bem próximo dela. Ela perdeu um pouco de contato aí, ó. Mesmo eu passando os reta da Atari. Não sei se ela errou. Bateu. Mas tá uma baita pressão lá. O reta da Atari em cima de mim, ó. Olha lá, me desconcentrei um pouquinho, tentei frear mais dentro. Bem demais isso. Mas faz parte, né. Se fosse de verdade, seria assim também. Principalmente na Nasca, né, que o retardatário não tá nem aí pro líder. Dizia assim, que eles, se puderem tirar a volta, é melhor pra se recuperar na corrida. Então os caras vão pra cima. Agora, ó, consegui abrir um pouco mais, porque eles se enrolaram um pouco ali, os retardatários. E a disputa ali pelo segundo lugar serve, segue firme ali, ó. E pra todo esse controle aí na corrida. E é isso aí, galera. Primeira vitória no iRacing. Cuida boa, tranquila. Tem aí o certificado. Muito bom. Valeu, galera. Obrigado por assistirem aí. E até a próxima.